Fala galerinha do YouTube, muito boa noite aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de PES 21 E agora eu tô olhando aqui as notícias, ó Ansioso para o jogo contra o Cruzeiro, o técnico Alberto Carlos de Botafogo está totalmente confiante antes da partida de hoje contra o Cruzeiro Depois dessa do Cruzeiro, aí temos aqui Botafogo 3x0 no Sport Recife Vitória sem sofrer gols, ó, Vitória sem sofrer gols do Botafogo O goleiro Paulo Sérgio diz o seguinte Vencer sem sofrer gols é a melhor coisa, não sei Não, como é? Não sei sem, não, não sei nem o que dizer, acho que foi meu dia É, meu filho, Paulo Sérgio brilhou É papai, né? Estamos agora em primeiro lugar, empatados com 12 pontos com o Cruzeiro, mas a nossa diferença é de saldo de gol Saldo de gol só, é, tivemos 4 vitórias, eles também fizeram empates, 1 derrota, certinho Agora eu só tenho esse GF e GS, que eu acho que é gols feitos, né? GS deve ser gols feitos, G, perdão, GF deve ser gols feitos, GS gols sofridos e SG saldo de gol, né? 4 mais 7, 1, é isso mesmo Sem delongas, ah, outra coisa legal que eu esqueci de mostrar isso aí, foi base de dados Aqui é a informação do time Dos times que você quiser, né? Mas na verdade não me interessa os outros Notícia do mercado, quase não passa aqui, ó É pra vocês saberem como é que tá a pontuação geral, ó Transferência Se eu fosse transferir hoje o meu goleiro, que é o Paulo Sérgio Eu transferiria por 30 milhões 119 mil e 530 Ele tá com 79 de pontos Pontos geral E 19 anos Botafogo Ele seria o outro goleiro também Eu sou o outro goleiro por 7 milhões Mais alguém no Botafogo Outra aqui, ó Renato jogando Renato jogando seria 120 milhões e 974 mil e 50 Beleza, pra ter uma noção dos jogadores no mercado Depois a gente tem que dar mais uma olhada nisso aqui Títulos individuais São os títulos de melhores do mundo Aqui, ó Por exemplo, deixa eu ver Ah, melhor jogador do mundo Aí botaram quem? Aí botaram o Messi Lionel Messi Ele tá com o melhor do mundo Segundo lugar O Kaka, não sei Mambapé E terceiro, Cristiano Ronaldo E por aí tu vai escolhendo um por um aqui Outra coisa interessante Classificação dos clubes Ó, Liga Inglesa Vai vindo cada um deles, ó Onde eles estão Exatamente Eu queria saber onde tá o Barcelona Tá na Liga Espanhola Flamengo Brasileirão Série A PSG Tá na Liga Uber Eats Aí vai E... Individuais clubes E classificação da seleção É onde a seleção Não é isso? Ah, aqui é a seleção do Brasil Espanha na Europa Não tem mais alguma coisa? Não, né? O Vitória do Técnico Orçamento Jogadores favoritos Não, mas tinha um outro Que eu vi aqui Informações do time Desempenho do clube Não, cadê? Informação da competição Aqui é onde eles... As competições que ele tem Bom, cadê? Tinha um outro que eu bem vi aqui A carreira do técnico Saldo do clube Relançamento Relação Relançamento Jogadores favoritos Aqui são jogadores meus Que eu escolhi como favoritos E... Qual o outro? Mensagem do técnico Saldo do clube Aqui é pra vocês... Aí já... Pessoal nosso, né? O nosso saldo do clube Acho que foi por aqui, eu acho Relatório de orçamento Opções de orçamento Não, não foi aqui não, cara Informações do time Lista de jogadores Acho que foi aqui Deixa eu ver Situação do jogador Mostrar a situação do nosso jogador atualmente Não, isso aí não são nossos, não Lista de função do time Já vem promessa Mostrando a cada nome Tem um específico Protegida Líder Astro Jogador fiel Livio 3, ó Criador Astro em ascensão Bad boy Arriscado Opa Grandal Tá em organização Estou de jogo Mestre Caraca, mas eu não Tenho até lenda Desempenho do clube Onde é que eu vi? Negócio de seleção Não foi aqui Foi aqui? Não Sistema? Travamento Maclame Dado Espera de dado Caraca Notícias do mercado Que loucura Eu lembro Informação do time Deixa eu não vou enrolar muito não Títulos de dois Ah não, acho que é time do mês Ah não, eu falei besteira nessa lista aqui mesmo A time do mês Ó O time do mês agora é isso Renato Jogando no ataque com o Alobá Tem que pegar Gap Gap No Volante Na lateral direita E cap Ah não era time do mês É que eu tinha pulado Tá beleza Vamos enrolar mais não Eu falei Cara acho que eu confundi alguma coisa ali Era isso que eu queria mostrar pra vocês Que era o time escolhido pra seleção Vamos lá Vamos ver o aguardar o grandal O grandal já sabe né Pronto Pronto Vambora Sem enrolação Sem enrolação Boa noite a você que está ligado em nossa transmissão Estamos aqui naquele famoso clima de chove na molha das últimas horas Com o tempo as vezes dando uma clareada As vezes chovendo forte Apesar do tempo pouco firme As duas torcidas não decepcionaram E resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times Algo que a gente já esperava né Conhecendo a fama que elas tem De apoiar as equipes faça chuva ou faça sol Peguei tranquilo na boa Olha lá Vi que foi trombada Peguei na boa Não foi nada grave Não matei ninguém Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah O leiro estava aberto Estava esperto Eita linda essa bola aí Sim Sim Ainda bem que chitou mal Ainda bem que chitou mal Vai ser o primeiro mole que ia dar E agora que eu lembrei Eu esqueci de botar meu pai de goleiro Mano Opa, ai, bateu pra frente, o Cruzeiro ficou muito feliz com a genialidade do seu treinador no jogo passado. Quem ganha, empata e perde uma partida de futebol na maioria das vezes... Ele só fecha, filho. Ele sabe muito bem o que faz, sabe corrigir o erro dele ou da equipe e consegue mudar a história do jogo. Será que ele vai chegar? Ah, a jogada foi boa, mas não... Chegou bem, recuperou a bola. Ai! Abriu o jogo lá na direita. Sem gols no jogo. Ah, isso. Metida de bola ali pro companheiro. Lá vem o contra-ataque. Eita. Caraca, mano. Calma. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Ah lá! Só enjei o jeitinho. Só enjei o jeitinho. Tá lá, pô! Tava tentando, tava tentando. Tá achando o cruzeiro meio devagar. Não vou nem falar muito pra não dar azar. Olha lá, calcanhei. Toquei. Lancei. E foi. O goleiro só olhando. Ih, não pega. O goleiro, ih, não pega. O goleiro só na frente. Um a zero. Uma vantagem no placar. O jogou a pressão do outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Ai! O time conseguiu o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Ai, ele... Putz, grila. Conseguiu se livrar bem dessa. Não tenho que pensar. Tenho que fazer. Né, que na última linha ele fez, né? Ele saiu bem dessa porque ele tirou o meu gás, filho. Ai! Isso, 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 isso. Lateral. Lateral. Não chora. Ai! Ai! Caraca, duas seguidas. E a bola chegou nele. Ai! Ai! Afastou o perigo. Sabia, sabia. Quando ele der essa caída, eu falei, vou pegar a bola, vou dar, ó. Ah, vou dar falta. Tranquilo, tranquilo. Eu sabia. Quando eu encostei, ainda mais por trás ali, já era. Era só o tempo de encostar na bola e você falta. Mas é isso aí. É isso aí. É isso aí, meu. É isso aí, meu. É isso aí. Caraca. Ah, tá. Ah! E agora eu vou botar meu pai, ainda é possível Eu concordo Caraca, eu não acredito que eu só posso botar o gol de uma única vez Que vacilo, vai dar tranquilo Ai, que droga, mano Eu tenho que mudar a armação, botar meu pai logo de primeira Vou deixar os caras em reserva nada não Eita Ai, pensei que ia passar na cagada Falei, se passar Isso aí Ai, passou Eu era baixinho, eu era muito baixinho pra essa bola Cara, quase Vai Isso Ah Impedir, né Eu sei, tem que desenrola Ah, tô no show mesmo Eita Ah Ah, tá Tá bom Cadê? Deixa eu ver Eu só sei que eu puxei a bola Oi, oi, oi Ah, porque foram dois Não foi uma falta, apesar Na viagem, os dois são mais de mim E agora, hein? A posição é muito boa Tem que caprichar Lobato A posição é boa Deixou pra trás a defesa Ah No travessão Caraca Que isso, cara? Jogou um toque meio esquisito Nossa, brincadeira aí Olha lá Começa assim Essas brincadeiras aí Vai perder a bola Não falha? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que isso Desarmou Desarmou Adversário E saiu com ela Linda Que bomba Que bomba Filha Rapaz Que bomba O tempo tem Deixa eu ver Deixa eu ver se eu vou precisar De substituição Vou Vambora O tri Sempre tri Claro, Thiago Galhar Vambora 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 Ai Primeiro chatei Calma, calma Já chegou cheio de gás dele Vou fazer, vou fazer, calma Olha o passezinho, calma Deixa eu tô fraquinho Mas dá bem que Relaxa, relaxa Vai, dá bom Vamos ver Ah, tu não vai fazer O passe foi bom O passe foi bom, hoje tem Quem não faz leva, tem que fazer mais dois gols ali Pra não dar um olho pra ele, aí ele ia tomar falta Ó Ó, ali ó Também vi nem a corpada nele Deu um antigo bonito ali, meu filho O cara tava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando E foi boa mexida Mais pra uma questão física do que provavelmente E técnico com o tático Partiu com a bola Olha a bola Eu sei Renatinho tentou, pô Nossa, né Eu falei que o Cruzeiro tá devagar Mas esse meu 1x0 não sai não, mano Aê, pô Aê, Renatinho, pô Acabei de falar Pô Vai que enfim, pô Pronto, pô Agora sim Agora eu tô mais tranquilo Agora são dois de um lado E nada o outro Estamos nos 5 minutos finais Fez a ligação com o ataque Recuperaram a bola E partiram para o ataque Oi Ele tem espaço pra jogada Tá aí o cruzamento Ai Caraca, quase Ó Ai 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 E esse é o último lance, cara Tá bom, tá bom É isso aí Isso aí Isso aí, os telespectadores merecem um aplauso sim Incrível, agora sim a diferença 15 Ele é melhorado, 3 pontos de diferença É, não, né, 1, né Porque ele também fez Mas beleza, gente Eu vou fechar o vídeo por aqui Não deixe de inscrever no canal Clicar no sininho, compartilhar o vídeo E dar aquele like E antes de ir, vamos arrumar nosso time Informação do time, gerenciamento do time Plano de jogo Treino, negociação do treino de habilidade Treino de juniores Plano de jogo aqui, plano de jogo Pra não ficar toda hora trocando Já acostumamos já Eu vou já deixar o Renato aqui A estratégia já vai ser essa Aí Esse aqui É isso aqui mesmo Não tem como inventar E o goleiro é óbvio Ó, Paulo Sérgio Tá bom Agora aqui Como é que eu faço pra aparecer o roxo É, automática Escalação Trocar ícone Detalhe do jogador Como é que eu faço pra aparecer Detalhe, voltar, confirmar Ajuda Editando posição de jogador Se ele está a posição Como se ele fosse um capitão Como se ele fosse um automático Escalação Funcionando Tá Subescalação Ah, tá bom Vou deixar assim mesmo Agora vai ficar automático Aqui assim Fica mais tranquilo Eu queria que aparecesse o roxo do personagem Não sei porque que ela está aparecendo Ah, tem aqui Será que é isso aqui? Plano de jogo Configuração do jogador Configuração do jogador Capitão longa Combrador Configuração de ajuda Seleção automática Ela só não editada Trocar táticas Para a definitiva Configuração Alterar o nível de ataque E deficiência automática Substituição Impedimento Não é isso Seleção de dados Táticas preliminares Não Fui Não é isso Não é isso